A paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Que bom que nós estamos aqui para mais uma rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu me chamo Márcio, nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos dinâmicas para as escolas bíblicas dominicais. Já convido a você que ainda não é inscrito, se inscreva, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe seus comentários, a sua contribuição, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas. Nós publicamos aqui estudos bíblicos e dinâmicas relacionadas às escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós iremos ver a lição número 2, que vai tratar do tema A Sutileza da Banalização da Graça. Temos quatro pontos nessa lição e nós apresentaremos três dinâmicas específicas e muito interessantes para cada um dos irmãos apresentarem também aí nas suas salas de aula. O textuário dessa lição está em Efésios 2, 8, que vai dizer Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa boa, não é verdade? Verdade prática diz, a graça de Deus não é barata. Não, não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Aprenderemos aqui com as nossas dinâmicas de hoje, a respeito deste dom, este presente tão maravilhoso que Deus tem entregue para nós, que é a graça. A graça que tem alcançado as nossas vidas. O ponto número um dessa lição vai dizer o seguinte, compreendendo a graça. Graça imerecida é o segundo subtópico e é neste subtópico segundo aqui que eu quero fazer essa primeira dinâmica, a primeira dinâmica aqui para os irmãos. Para essa dinâmica, o professor vai levar para a sala de aula um papel, certo? Como material, um papel com algumas palavras, algumas coisas, algumas perguntas escritas nesse papel, certo? O que está escrito no papel? O professor vai perguntar, chamar dois alunos voluntários e vai falar essas perguntas para os dois alunos, certo? O professor, logicamente, já vai estar com as respostas, com todas as respostas em mente e vai dizer o seguinte, vai perguntar para os alunos, o que é graça? Vai perguntar para os dois alunos, um possivelmente não vai acertar todas, certo? Esta é a dinâmica desta dinâmica aqui. Ver qual dos dois vai errar, não é o que vai acertar, mas a dinâmica, essa dinâmica aqui é para o professor observar qual é que vai errar, tá certo? Então, o professor vai perguntar para os dois alunos, os dois alunos voluntários, que ele vai chamar na frente, vai perguntar o seguinte, o que é graça? O professor já vai estar com a resposta. A graça provém do homem? A graça é de graça? Quatro perguntas. E a última é, qual é a origem da graça? O professor vai escrever no papel, vai perguntar para os alunos, para os dois alunos, e um deles, possivelmente, vai errar alguma dessas perguntas. O que é graça? A graça é um favor imerecido. A graça provém do homem? Não, ela não provém do homem. Já estou passando aqui a resposta para os professores. A graça é de graça? Ela é de graça, porém, ela foi entregue de graça, é um presente de Deus para nós. Porém, ela foi entregue para nós, Deus nos comprou pelo alto preço. Qual a origem da graça? A origem da graça, segundo o nosso autor, na nossa lição, é o céu. Aqui as respostas para o professor passar. Certo? Então, o professor vai fazer essas perguntas, e o aluno que errar, o aluno que errar, o professor vai focar nele. E aí o professor vai dizer o seguinte, olha, essas perguntas aqui, eu vou fazer para vocês dois, e o que acertar, eu vou entregar um presente, um chocolate. Eu trouxe aqui pequenas balinhas de chocolate, só para os irmãos ficar com uma ilustração aqui. Pequenas balinhas de chocolate, duas balinhas de chocolate, só para ficar com uma ilustração. E aí o professor vai falar o seguinte, o que acertar, vai falar na hora lá, o que acertar todas essas quatro perguntas, vai ganhar um chocolate. Certo? Beleza? Aí o professor vai fazer a pergunta, só que o foco do professor é naquele que vai errar. O que vai errar as perguntas. Uma das perguntas. Beleza? E aí o professor vai fazer isso. Feitas as perguntas, o professor, né, disse que quem acertar vai ganhar o chocolate. Vai ter um que vai ganhar e o outro que vai errar. Provavelmente sim. O professor vai fazer uma análise e entrega para o que o chocolate, dois chocolates, vai entregar, depois dessas perguntas, vai entregar um chocolate para aquele que acertou. Certo? Só que o professor vai estar com outro chocolate para entregar e para dar também para aquele que errou. Para aquele que errou. E qual é o objetivo e a reflexão dessa dinâmica? É o seguinte, que a graça do Senhor, ela não é meritória. Assim como as pessoas, o aluno acertou e o outro errou, o professor falou que ia dar o presente, que era o chocolate, para aquele que ia acertar. Também o outro que errou também recebe também o mesmo presente. Por quê? Porque a graça é um dom de Deus, é um presente de Deus que ele entrega para todos os homens, independente daquilo que eles façam. Não é por obras. A nossa salvação não é feita, não é alcançada por obras. A graça de Deus está disponível, melhor dizendo, para todos aqueles que estão com seu coração aberto para receber esta graça. Por quê? Porque a graça, ele é um presente. O aluno errou, mas mesmo assim, o presente de salvação, da graça que faz ele alcançar a salvação, foi oferecida a ele, foi entregue a ele. Agora, resta saber, se todos aqueles que querem Jesus Cristo, vai aceitar esta graça. Às vezes, meus irmãos, às vezes não, a maioria das vezes, a pessoa que é condenada, ela é condenada não porque é pecadora, mas ela é condenada por não receber este presente tão precioso de Deus para nós, que é a graça do Senhor. Esta graça faz nós alcançar a vida eterna. Mesmo diante daquilo que o Senhor Jesus mande nós fazer, para ver se nós acerta, e nós, por alguma falha, erre, se nós aceitarmos esta graça, ele é capaz de nos perdoar, ele é capaz de nos redimir. Então, a dinâmica, o objetivo desta dinâmica, a reflexão desta dinâmica, é fazer com que os alunos reflitam que a graça, ela é entregue, não porque nós merecemos, e nós fizemos algo para o Senhor, ela é entregue para nós, porque é um presente de Deus, disposto, disponível a toda a humanidade, a todos aqueles que agora seguem a Jesus Cristo como Salvador. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou desta primeira dinâmica? Esta aqui é só a primeira dinâmica, tá bom? A primeira dinâmica, falando a respeito da graça. A segunda dinâmica, que nós iremos ver, está relacionada ao segundo ponto desta lição, que vai tratar sobre a graça no contexto bíblico. Como foi, aonde foi que Deus resolveu, que Deus viu, podemos até dizer assim, que Deus preveu que nós iríamos precisar desta graça. Na criação, após a queda, após a queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éder. Por quê? Porque quando Adão caiu, toda a humanidade cai junto com ele. Quando o pecado entra no mundo, todo o pecado entra no mundo. E para esta dinâmica aqui, deste ponto número dois, o professor vai levar como material um documento de identidade, ou documento de identidade, ou qualquer outro documento original, para a sala de aula, e vai levar uma cópia também deste documento. Certo? E aí o professor vai mostrar para os alunos, essa dinâmica vai ser relacionada à consequência da queda, a consequência do pecado. O professor vai mostrar para o aluno o original e a cópia, e vai perguntar para os alunos qual é a diferença. Os alunos vão dizer, Adão, aqui, este aqui é o original, e a cópia é só uma xerox. Porém, elas são iguais, os alunos vão dizer, as características da cópia e da original. A diferença é só que a original, ela é a original, e a cópia, foi tirada uma cópia para poder repassar para os alunos. O professor vai perguntar isso para os alunos. Fora, mas vai ter todas as características, eu vou até esconder aqui para não aparecer muito meus dados aqui, certo? E vai aparecer até as características. As características são as mesmas da cópia, vai ter todos os dados, vai ter a foto, vai ter o nome completo, e na cópia vai ter igual ao original. Porém, a original, ela foi criada, ela foi criada e não foi copiada. Houve um criador que criou o original e depois surgiram as cópias, a reprodução do original. O objetivo dessa dinâmica e a reflexão dessa dinâmica que o professor vai passar para os irmãos é que Deus criou primeiramente Adão. Adão é o cabeça, a coroa da criação do homem foi feito em Adão. Adão, ele era livre para escolher as suas escolhas. Deus criou Adão conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele era livre para escolher. Ou seja, quando Deus criou Adão, o pecado não estava nele. Ele não era um homem. O mundo não estava em pecado. Ele não tinha pecado. O primeiro Adão foi feito sem pecado, porém, da carne, feito em carne. Quando ele cai, a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo. E o pecado infectou, corrompeu a natureza humana e também a natureza, as flores, as plantas, a floresta, toda a humanidade, todo o planeta. O pecado corrompeu. Por causa do primeiro homem, esta é a reflexão dessa dinâmica, que era o original. Todas as cópias, o que foi reproduzido depois que somos nós, até nos dias atuais, nascemos em pecados. Romanos 3, 23 vai dizer que destituídos estamos na glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estamos na glória de Deus. Adão nasce sem pecado, cai e após a queda, a reprodução dos homens também são em pecado, são nascidos em pecados. Mas a boa notícia é que Deus também ele amou e ele amou o mundo. E a reflexão é esta também. Como Deus criou Adão original, sem pecado, sem pecado, Deus também promoveu o escape para que este homem agora, que nasceu após Adão, pudesse ser restaurado e agora em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, que é o nosso segundo Adão, que veio também a esta terra, viver como nós e morreu sem pecado, restaurou toda a humanidade agora para viver, para que a justiça de Deus, melhor dizendo, possa então alcançar todos os seres humanos, agora aqueles que seguem a Jesus Cristo e que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então a reflexão e o objetivo desta dinâmica, o professor vai explicar isso para os seus alunos, é que o original era perfeito, foi corrompido, porém Deus promoveu o escape, a salvação, mandou o segundo Adão que é Jesus Cristo e este então restaurou novamente toda a humanidade, aqueles que agora seguem a ele. E aí o professor vai ler o seguinte, no nosso segundo ponto, onde está escrito o seguinte, no segundo ponto, no primeiro subtópico, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, consequências tanto para ele como para a sua posteridade, ou seja, o pecado. Adão era cabeça da raça e como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos, conforme Romanos 5,12. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado, todos agora estão em pecado, por causa de Adão. Tendo caído em pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina, que em outras palavras é a graça. Deus, então, ele derrama a sua graça, a graça abundante sobre nós, através de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo na cruz, porque ele enxerga e ele prevê que o homem que ele fez sem pecado, pecou, desobedeceu a ele e agora necessitava dessa graça que, eu já falei aqui no tópico anterior, que ela é graça, que a graça é, ela não é meritória. A graça que Deus deu para nós não é porque nós merecemos, mas é um favor imerecido da parte de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte ainda, contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Ele tanto nos amou que enfiou o seu filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho amado para que todos aqueles que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que bênção, que satisfação, que alegria, que coisa boa que Deus fez por nós, agora aqueles que seguem a Cristo como seu salvador, meus irmãos. Esta palavra, ela é poderosa. Nós temos alegria em despertar e em falar isso com os irmãos, porque agora Jesus Cristo, o nosso salvador, nos redimiu do pecado, nos alcançou e agora a justiça de Deus que veio sobre ele espalha em toda a humanidade. Por quê? Porque agora nós temos ele como nosso salvador e acreditamos nas suas promessas. Tá bom, meus queridos? Segunda dinâmica, bênção de Deus para a sua vida. Se você continua curtindo os nossos vídeos, vai curtindo aí, vai compartilhando, vai comentando, vai abençoando outras vidas, porque você fazendo isso, o YouTube vai abençoar outras vidas, vai mostrar o conteúdo para mais pessoas e mais pessoas então, quem sabe até recebe a alegria também de ouvir esta palavra e de saber que o nosso Deus nos ama e por isso ele derrama a sua maravilhosa graça. Ponto número 3, número 4 da nossa lição, nós temos 4 pontos, eu vou fazer só 3 dinâmicas e a terceira dinâmica é relacionada ao ponto número 4 dessa lição que vai dizer graça no contexto contemporâneo, segundo subtópico é o valor da graça. Para este ponto aqui, o professor ele vai trazer, levar para a sala de aula um material bem fácil de ser encontrado que é um carregador de celular, exatamente, um carregador de celular, certo? O professor ele vai dizer para os alunos essa dinâmica vai ser o seguinte, a respeito do valor e preço, o valor é diferente de preço, preço é monetário, certo? Aquilo que uma pessoa paga pelo alguém, por alguém ou por algum objeto, certo? E esse preço é estipulado, certo? Ele, por exemplo, esse carregador aqui, ele custa uns 100 reais, o professor vai explicar isso para os alunos, 100 reais, certo? Mais ou menos 100 reais, então tem um preço estipulado, valor é algo que não pode ser comprado, algo, um valor incomparável, né, que é um preço tão alto que nenhum ser humano, nenhuma pessoa poderia comprar, valor, é algo tão importante que nenhum ser humano poderia comprar, então o professor vai levar o carregador, certo? Para a sala de aula e vai dizer para os alunos, esse carregador tem um preço, certo? Tem um preço, porém, esse carregador, se o aluno não tiver o carregador, ele não vai conseguir colocar a carga no celular, e esse celular, né, o que está, o que tem dentro deste celular, tem um valor muito alto para o seu dono, ou seja, aqui tem aplicativos, né, tem bíblia, tem, é, é, whatsapp, tem, tem, tem e-mails, tem toda uma vida de um ser humano aqui dentro, por exemplo, tem seres humanos que trabalham, né, com o celular, ou seja, tem pessoas que evangelizam, não tenho nada contra quem evangeliza, né, através dos meios de comunicação do celular, ou seja, o celular tem um preço, o carregador tem um preço, porém, o que está dentro, o conteúdo que tem dentro, que são, às vezes, fotos de famílias, fotos antigas, né, coisas tão importantes, que dinheiro nenhum no mundo paga, que dinheiro nenhum no mundo vai pagar, o conteúdo que está escrito, que tem dentro do celular, então, a diferença do preço, do valor, são essas, há valores, há coisas que nós temos na nossa vida que não tem preço, mas tem valor, que é algo, é um valor muito alto, que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, e aí, para essa dinâmica aqui, o professor já deu para entender, né, meus queridos alunos, e o professor, já deu para entender um pouco, que, essa dinâmica aqui, é o seguinte, Jesus nos comprou, com seu precioso sangue, o professor vai explicar isso para os seus alunos, esse sangue, tem um preço, um valor, tão alto, tão alto, que ser humano nenhum, no mundo, poderia pagar, assim como, existem preços, nas coisas, mas, existe, algo de valor, que é, impossível, de nós, comprarmos, com a nossa, com o nosso dinheiro, com, com, com aquilo que nós temos, aqui neste mundo, e Jesus nos comprou, com seu precioso sangue, né, um valor inestimável, grandioso, a qual nós, não teríamos como pagar, porque nós somos pecadores, o professor pode ler, também, o seguinte texto, aqui, nesse terceiro ponto, conforme o nosso autor, aqui na nossa lição, vocês foram comprados, por preço, primeiras 47, 23, Paulo foi um defensor, do evangelho da graça, em seu tempo, ele não aceitou, de forma alguma, os penturicalhos, que alguns cristãos, quiseram, por ao evangélico, o apóstolo Paulo, sabia, do alto preço, que custou, a nossa salvação, o sangue, de Cristo Jesus, ou glória, meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa boa, né, que Jesus Cristo fez por nós, foi uma coisa, que, a gente, constrange o nosso coração, em saber, que Cristo nos comprou, com o seu próprio sangue, com a sua vida, o próprio Deus, desceu a esta terra, e comprou, o nosso, o nosso passaporte, ao céu, o nosso passaporte, à eternidade, eu fico até emocionado, com esta, com esta mensagem, mas eu quero passar, transmitir isso, para os irmãos, que os irmãos, transmitam isso também, para os seus alunos, para que os alunos, possam entender, o quão precioso é, né, esta obra da salvação, que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário, e agora, a sua graça, está estendida, por toda a humanidade, infelizmente, alguns não vão receber, este presente, mas nós recebemos, porque o Senhor, é o nosso Salvador, tá bom meus queridos irmãos, gostaram desta dinâmica, dessas três dinâmicas, né, se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, tá bom, tem um segundo canal, de, eu tenho um segundo canal, de oração, vou deixar um link, aqui na descrição, deste vídeo, se você também quiser, contribuir com o nosso canal, nós temos uma opção, valeu, aqui também, do lado, do curtir, daqui, você pode também, contribuir, nos ajudar, para esta obra, avançar ainda mais, e alcançar mais pessoas, tá bom, fiquem todos na paz, e até a próxima, se Cristo nos permitir.